Olá a todos, boa noite. Antes de nós iniciarmos o tema, nós vamos falar do nosso calendário espírita e hoje nos lembrando de Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra. O Batuíra nasceu em Portugal em 19 de março de 1939 e desencarnou no Brasil, em São Paulo, em janeiro de 1909. Ele recebeu esse apelido, Batuíra, que é o nome de uma ave, muito ligeira, voa rápido e ela frequenta os charcos à volta dos lagos. Ele recebeu esse apelido dos seus amigos e vizinhos pela sua personalidade. Ele era muito ágil, muito rápido, fazia muita coisa. E ele foi o iniciador do bairro paulistano do Lavapés. E o primeiro rua do bairro Lavapés recebeu o nome de Rua Espírita, que foi batizada por ele. Ele foi despertado pela doutrina e exemplificando-a nos mais altos graus de ensinamento cristãos. Ele era médium, curador, ele atendia a todos com muita gentileza, compreensão. Tornou-se muito popular e difundiu os princípios espíritas de grande, de uma forma muito grandiosa. Ele abriu mão de todos os seus bens em favor dos necessitados. E deixou aí um exemplo maravilhoso de homem de bem. E foi um grande disseminador do espiritismo no Brasil. Então aí a nossa lembrança à Batuíra hoje. E o tema que nós vamos falar tem a ver com o exemplo de Batuíra. Fazer o bem sem ostentação. Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita. O livro da codificação, codificado por Allan Kardec, que são cinco livros. Esse é o terceiro. E traz a questão da moral do Cristo. Então este livro, ele interpreta as passagens de Jesus sobre a ótica do espiritismo, sobre a ótica dos espíritos. O que diz os espíritos. E neste item, fazer o bem sem ostentação, traz a passagem de Mateus, do capítulo 4, versículos de 1 a 4. E ele diz o seguinte. Quando, pois, derdes esmola, não mandei soar as trombetas diante de vós, como fazeis os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem homenageados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a vossa esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa, vos dará a recompensa. Então, esta época de Jesus, quantos eram que se colocavam a fazer o bem, a se praticar a caridade, dar esmola aos humildes, aos necessitados, e se colocavam à frente das sinagogas, ostentando o que fizeram, mostrando, então, um aspecto até de humilhar aqueles que necessitavam e se vangloriando pelo ato que fizeram. Porque se colocavam numa posição de superiores, porque podiam fazer este ato. Então, o exemplo que trouxe a mensagem de Jesus, fazei sem dizer que fez. Fazei sem mostrar o que fez. Dai com a direita, sem que mostre com a esquerda. Então, sem ostentar. Por quê? Porque a verdadeira caridade é aquela que se vê espontaneamente. é aquela que se vê do coração. É aquela que se dá de uma forma sincera, altruísta, que se sente bem por se sentir, sem ter que falar, sem ter que mostrar, sem ter que humilhar, é espontâneo e agradecido pela oportunidade a oportunidade de se estar fazendo a caridade. A oportunidade de estar ali naquele momento, podendo ser útil e fazendo o bem de alguma, de qualquer maneira que seja. Mas estamos nós num mundo de provas e expiações, não é? Estamos nós nos desenvolvendo e ainda nem todos estão num momento em que se sentem confortáveis ou se sentem na situação de fazer o bem e tudo bem. sem ter a necessidade de reconhecimento, sem ter a necessidade de falar assim, ah, eu fiz, mas tudo bem, ninguém precisa reconhecer, ninguém precisa fazer nada, tudo bem. Eu costumo dar, todo final de ano eu costumo fazer um pouco de cestas para os pobres, eu gosto de dar, todo mês eu vou, faço, faço, eu faço sopão, mas é uma coisa simples, não é? Não falo muito, mas eu gosto de falar, eu me sinto bem de falar, às vezes, mas é a questão de amadurecimento. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, olha, se soubesse o que ele faz, ele entrega, ele faz. Não, imagina, e se sente bem, não é? Ok, existem pessoas que têm a necessidade de reconhecimento. Ora, nossa, ok, reconheceu, está bom. Outros, por sua vez, reconhecimento, não, não quero saber, não fiz, não quero, quem mandou? Não, não, também não. Acontece alguma coisa natural, espontânea, pode acontecer. Agora, você fazer e exigir o reconhecimento por aquilo que você fez, você fazer esperando que haja a troca por aquilo que você fez, é a questão do orgulho, é a questão da vaidade imperando ali, ostentando ali, muitas vezes, muitas pessoas fazem um ato de amor e caridade para um descanso, para compensar um pouco. Fala, puxa, tenho tanto, recebi tanto, deixa eu fazer um pouquinho para alguém, para ver se, não é isso, vou fazer para uma questão de consciência, não é isso, ainda estamos nós aprendendo. Aquela verdadeira caridade, ninguém precisa saber, ninguém precisa, é espontâneo. Agora, como nós estamos evoluindo, ser referência em agir bem, em fazer o bem, também tem o seu valor. Porque neste momento, nós estamos exemplificando e estimulando a outras pessoas a fazerem também. Hoje, há alguns anos, a empresa fazer algum bem para alguém era uma coisa muito chata. As empresas não podem fazer isso, porque, em lugar de empresa, a empresa não é para fazer isso, a empresa é para dar lucro, para gerar trabalho e acabou. Nem se falava muito. De alguns anos para cá, no Brasil, há cerca de uns 15 anos para cá, começou a ser legal a empresa fazer o bem. A mostrar que faz o bem. A questão da responsabilidade social. Então, hoje, as empresas gostam de mostrar que ajudam, que fazem, que praticam. e que forma praticam, não somente o assistencialismo, mas praticam uma ação de contribuir, ensinar, praticar, mostrar, e mostram o que fazem. Isso de uma forma de exemplo. Exemplo para quê? Estimulando outros a fazerem também. E nem todos os empresários, no primeiro momento, despertaram dessa maneira. Porque existiam aqueles que faziam e já não mostravam. Porque o Evangelho diz lá, Jesus, mostrar e não precisa mostrar, fazer sem ostentar. O que faz uma mão não mostra a outra, né? Não vou mostrar com a outra. Mas e no aspecto de você servir de referência? De você estimular? Porque existem muitos que ainda não se despertaram no aspecto de fazer o bem. E quando vêm outros fazendo, vêm aquele como exemplo, ele fala, puxa, né? Acho que eu posso fazer também. E começam a fazer. E quando eles vão pelo, puxa, acho que eu posso fazer também. E começam a fazer. De repente, eles começam a se sentir bem em fazer. E começa aquela atitude a se tornar uma atitude natural. Porque a caridade, a verdadeira caridade, aquela que é espontânea, é quando ela faz parte do dia a dia. É quando ela faz parte do ser. Porque é tão bom fazer o bem. É tão bom fazer as coisas boas, sem pretensão nenhuma. É tão bom você agir de forma legal. Agir para o seu próximo como teu irmão, olhando para ele da forma com que é mais certa, mais correta, onde todos vão crescer, evoluir, onde a sociedade vai se dar bem, onde tudo vai gerar de uma forma boa, sem pensar assim, olha, se eu fizer isso, vai ser assim, então eu não posso fazer dessa maneira, porque senão eu não vou me dar bem nisso. É muito ruim isto. O legal é ser, é o bem de uma forma natural. O legal é cooperar, é agir, é praticar o amor de uma forma incondicional. Isto é fazer o bem sem ostentação. Isto é fazer dar sem nada esperar. Então, eu não preciso ficar divulgando, mas eu tenho que fazer isso da minha prática, de forma natural. E eu posso, muitas vezes, me fazer de exemplo em algumas situações para poder estimular outras pessoas a fazerem e dar a oportunidade dessas pessoas fazerem o bem, coisa que elas nunca tinham feito no passado. Hoje a mídia mostra lá algumas fortunas serem gastas por jovens em noites paulistas, mostrou a mídia recentemente, em uma grande revista de grande circulação em São Paulo, jovens gastando numa noite fortunas, que muitas famílias demoram alguns anos para conseguir ganhar com o seu trabalho honesto, e um consumo desmedido. Porque não tem a percepção do quanto vale o valor daquilo. Porque aquilo chegou de uma maneira tão fácil, chega de uma maneira tão fácil, que ele não tem a percepção. Agora, será que esse jovem pode, esses jovens, essas pessoas, eles podem, de alguma maneira, serem despertados a investirem isto em lugares diferentes? Será que eles podem serem despertados para investirem em outros lugares? Para contribuírem com pessoas que estão necessitadas de ação imediata para a saúde, para a alimentação, para a educação, para algo que evolui, que cresce, que transforma? Existe alguma maneira? Eu tenho certeza que sim. porque não existe eu sou assim, vou morrer assim, eu serei sempre assim. Existe mudança, existe transformação. E quando tem-se exemplos, e quando se tem oportunidades, a coisa acontece. Digo a vocês que um desses jovens que foram mostrados ali na revista, na mídia, esteve em um dos eventos da instituição das Casas André Luiz e foi um dos maiores investidores daquela noite numa ação beneficente que nós fizemos. e ele também apareceu como um dos maiores consumistas ali naquela reportagem. Ok. Ainda ele está consumindo, mas ele, de alguma maneira, teve a oportunidade de fazer uma outra coisa. Quem sabe ele possa fazer mais e mais. Nós não sabemos, foi mostrado um lado dele também. Qual é o outro lado? Mas nós devemos colocar isto como prática nossa, mas nós estamos não só no aspecto material, mas fazer o bem no aspecto moral, no aspecto espiritual. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando um momento de fazerem alguma coisa. Falaram, olha, o que eu posso dar para alguém porque eu não tenho nada? Eu preciso ainda ganhar alguma coisa? O máximo que eu, olha, o que eu ganho é tão pouco para que eu possa sobreviver. O que eu posso dar para alguém? O quanto nós podemos dar? Nós podemos dar atenção, nós podemos dar o nosso ombro, o nosso ouvir, nós podemos dar o nosso carinho, o nosso podemos dar afeição, nós podemos dar amor, nós podemos dar a nossa amizade sincera, nós podemos dar sem esperar nada em troca, nós podemos sermos bons sem querer, sem esperar que as pessoas sejam boas conosco também. e aí vem e fala assim, não adianta nada se a gente ser bonzinho aí, porque as pessoas passam a perna na gente, né? Quando nós somos bons, nós recebemos forças para enfrentarmos todas as dificuldades, fazer o bem e sempre, sempre recebemos a recompensa. Sempre. de alguma maneira ela chega. Não vem as dificuldades, não vem os problemas, não vem as apunhaladas, vem. E como vem? Mas a forma de passar por elas é de uma maneira diferente. É fortalecidos no amor de Cristo, é fortalecidos na fé e na certeza que vamos vencer e que temos amparo e que teremos um dia melhor amanhã. E que tem um caminho aberto ali, esperando por nós, nos acolhendo. Porque se não fosse essa fé, se vivêssemos nós nesta agonia de querermos vencer e queremos lutar com as mesmas armas que aqueles que estão à nossa volta lutam conosco, como seria? Porque se só existisse degladeio, duelos o dia inteiro ou todas as pessoas da mesma maneira, como nós sobreviveríamos? As pessoas não são todas iguais, nem todas querem alguma coisa em troca, nem todas esperam o momento de ter alguma coisa, o momento de um cargo, o momento de um status, o momento de ter o poder para poder agir. Não. Seja em situação que estiver, seja de uma forma anônima, seja da maneira que for, fazer um ato de amor, um ato de caridade, de forma altruísta. fazer caridade. E dar de si. Não dar, fazer a caridade com o valor do outro. Dar de si. Como coloca um evangelho que uma senhora num carro muito nobre chegou em uma casa muito simples onde tinha mãe com vários filhos e o pai estava doente e sem dar o que comer aos filhos ou as crianças muito pobre. E ele lá foi com a filha pequena e foi muito simples de uma maneira de vestes muito humildes e chegou e deu todo o necessário para aquela família. E assim fazia, continuou a fazer por muito tempo, alimentação, remédios, toda a necessidade daquela família que ela adotou. E a criança, a filha, ela falava mãe, o que eu posso dar? Ela falou filha, não vai dar o que eu, que é meu, vai dar algo que é seu, que você possa fazer. Então vai, você vai costurar, as vestes para as crianças e vai dar algo que você pode produzir com o seu trabalho. Então esse é um exemplo que a mãe passou e consegue passar de geração para geração. E é aquilo, é o exemplo. E quanto que a gente passa de exemplo sem a gente perceber. Porque quando nós fazemos esses pequenos gestos, às vezes, quando nós, pequenos ou grandes gestos, e as pessoas vêm e de repente nós nos tornamos referência e sem perceber. E quando olhamos quantas pessoas à nossa volta estão fazendo alguma coisa porque nós fizemos. E depois, lá na frente, a gente percebe pessoas que vêm e falam puxa, sabe, eu estou fazendo isso porque uma vez, há quanto tempo, você falou ou eu vi você fazendo e eu achei aquilo interessante e eu faço hoje também. Então, são esses pequenos estímulos que fazem. A gente fez sem esperar retorno de ninguém, mas a gente fez porque é da gente, está dentro da gente. Mas o que fez aquilo ficar nosso? Foi construção. nós adquirimos aquilo. E adquirimos quando? Ao longo do tempo. Um dia nós tivemos que começar. Então, um dia nós temos que começar. Nós temos que arregaçar as mangas e iniciar, fazer. Não podemos ter barreiras para nada. Fazer o quê? Dar o que nós temos. Bens materiais, conhecimento, talento, amor, vontade, alegria, esperança, fé. O que temos de mais? Ou de menos? O que temos de pouco? Será o que eu tenho que posso dar para alguém? Então, amar o nosso próximo como nós mesmos. Fazer a ele o que eu gostaria que fosse feito a mim. Esta é a verdadeira caridade. Se eu estivesse no lugar daquele neste momento, como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria de ser visto? Como é que eu gostaria de ser compreendido? dessa maneira eu vou conseguir melhorar a minha forma de lidar com o meu próximo. Eu vou conseguir compreender mais, eu vou conseguir amar mais, eu vou conseguir colocar menos o dedo na trave do outro, né? Porque nós vamos refletir mais com relação a nós mesmos, né? Porque nós passamos a nos conhecer mais, porque quando eu vou querer amar o nosso próximo como a nós mesmos, eu tenho que me amar, né? E para que eu possa me amar de verdade, eu tenho que me conhecer. e o autoconhecimento, como é que eu conquisto? Como é que eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, se eu não me colocar no lugar do outro e analisar o que é que eu gostaria que fosse feito para mim? Então, é uma reflexão, é uma autoanálise para um autoconhecimento para depois agir. Então, vamos refletir, vamos pensar antes de agir, antes de atuar, antes de acusar. E assim, então, nós conseguimos praticar a verdadeira caridade. Para com o próximo e para conosco mesmo. Porque nós somos filhos de Deus e como pai é supremo e absoluto, nos dá oportunidade infinita de crescimento e aprendizado. E aqui hoje, nós estamos tendo uma oportunidade de aprendizado. Abençoada seja que nós possamos aproveitá-la. e levar o nosso exemplo para o nosso próximo. Ok? Tudo bem? Agora, nós podemos fazer perguntas para a Silvana, uma colocação dentro do tema exposto. Por favor. Aquele que quiser fazer, é só levantar a mão, o nosso companheiro levará o microfone. Boa noite, Giovanna. Boa noite. Num dos ensinamentos do Cristo, ele cita o óbulo da viúva, onde aquela senhora que já tinha uma moedinha, ela faz a sua parte, a sua caridade e entrega aquela moedinha. então gostaria que você falasse a esse respeito. Muito obrigado. Eu estava olhando aqui agora, o que vale mais uma moeda de ouro de um rico ou uma moeda de níquel de uma pobre viúva. o que tem mais valor. Moeda de ouro vale mais. Só que aquela moeda de níquel daquela viúva que tirou do sustento dela, do sustento da família dela, aquilo tem muito mais valor diante aos olhos de Deus do que aquela uma moeda de ouro daquele rico. Não é isso? Então, é um exemplo de Jesus, que na sinagoga davam grandes fortunas e aquela viúva foi e deixou uma pequena moeda. Mas, o que foi e deu? Por que ela deu aquela pequena moeda? Valia nada. Pois, perante aos olhos de Deus, aquela moeda tinha muito mais valor do que qualquer outra fortuna de um rico. Porque quando nós damos aquilo que é mais difícil para a gente, aquilo tem muito mais valor do que aquilo que é o excedente para o outro. Então, o que eu posso dar? É aquilo que eu falei, eu vou esperar ficar rico para eu poder dar? Eu vou esperar eu ter poder para eu poder fazer alguma coisa? Eu vou esperar receber algo para eu distribuir? Eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Porque é nesse momento que o valor cresce. É nesse momento que eu abro as portas para que as coisas aconteçam e que a prosperidade venha. Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. E quanto mais nós recebemos quando nós damos. Parece que é uma coisa incrível, é uma bola de neve, é uma coisa maravilhosa. Em todos os sentidos. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. É de verdade. Mas quando se faz esperando o retorno, não é bem assim. Quando se faz sem esperar nada em troca, as coisas acontecem. É isso? É isso que vale. até o momento. É isso? É isso? É isso? A quem, não é isso? E a verdadeira caridade E quando ele fala aqui nessa passagem De convidar os pobres e os estrupiados Isso sempre, aqueles que mais precisam E convidar sem humilhar Convidar, abrir seu coração Dar para aqueles que precisam E tratá-los como irmãos Para que eles possam se sentir bem Porque a verdadeira caridade é aquela Em que na hora que nós estamos fazendo Nós estamos fazendo Para que eles se sintam bem E nesse momento que Na realidade Na hora que nós estamos Fazendo com que eles se sintam bem Quem recebe muito mais Quem se sente melhor ainda Somos nós mesmos Quando nós fazemos o bem Nós saímos tão recompensados Que é uma coisa extraordinária Quem teve já a oportunidade De visitar Casas que acomodam Pessoas doentes Pessoas deficientes A nossa casa lá As casas André Luiz Que acomodam as nossas crianças Os nossos deficientes Casas de idosos Quem tem a oportunidade De visitá-los Que eles recebem E aguardam tanto Visitas Porque eles gostam De estar com pessoas E receber Aquele carinho Aquela atenção Naquele momento Eles estão se sentindo bem E a gente foi lá Porque a gente foi lá Para fazer o bem Na realidade Nós saímos de lá Muito mais Abençoados Porque nós recebemos Muito mais Do que nós doamos É tão bom Poder fazer O bem Que oportunidade Bendita é Poder fazer o bem Que nós Possamos encontrar Muitas dessas Oportunidades Só que Não dá para esperar Alguém vir nos chamar Para essas oportunidades Nós Temos que iniciar A qualquer Momento E Isso pode começar Dentro de casa mesmo Porque as vezes A gente Não tem o ato De amor De querer ouvir O nosso companheiro O nosso companheiro O nosso filho A nossa filha A gente está cansado A gente Trabalhou muito O nosso colega de trabalho Nosso vizinho E as vezes Está precisando De falar Precisando de um apoio E a gente Não percebeu Vamos tentar Perceber mais As pessoas Que estão À nossa volta Quem sabe Nós conseguimos Fazer Um bem Né Devido ao nosso Horário Não temos mais Tempo para perguntas Mas se ficou alguma dúvida Alguém queira fazer Uma pergunta Para a Silvana Após a reunião É só comparecer Aqui na mesa Ela ficará Por um momento Mais E terá prazer Em atendê-los Suas considerações Silvana Amar a teu próximo Como a ti mesmo E fazer a ele O que gostaria Que fosse feito A você Uma boa noite Tchau 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 Tchau